Os cintos, por agora, as plantas, os pomares, estão entrando em regressão. Isso todo mundo me liga de tudo que é região. Para quem não sabe, nós temos, como eu falei, a chacra nossa é pequena, mas é diversificada de plantas. Dia 6 de maio agora, resolveu fazer um evento, já tinha anunciado seis meses atrás. Das larejeiras que a gente tem, um pouco de tudo, tem três plantas lá, um pouco diferenciadas pela idade delas. Elas foram plantadas em 1967. Eu lembro que nem hoje. Fomos buscar três mudas numa laranja, chamada seleta. Era uma laranja que meu avô gostava e na chacra não tinha. Fomos buscar de charrete, em Suzano, que é de 7 quilômetros de Ferraz, no Biberista. E as três mudas vieram no meu colo, meu avô ia na charrete. E essas três plantas foram plantadas em 1967. Então, como nós estamos em 2017, já há meses atrás, eu tinha anunciado que nós vamos fazer um evento, já está marcado dia 6 de maio, onde essas plantas, três, é uma coisa inacreditável que a gente escuta falar. Colocaram uma norma, tem gente afirmando que citros no Brasil, ou em São Paulo, a vida do plantio de citros é em torno de 12 anos. Estão afirmando que depois de 12 anos a planta tendência a morrer de citros. Inclusive a cerola, eu vi matéria em televisão famosa. Porque a cerola também, eu não sei como podem afirmar um negócio desse. É como eu falo nos meus vídeos, é um desserviço para o Brasil, alguém falar uma coisa dessa e induzir a população brasileira a achar que aquilo é verdadeiro. Aí é o que eu digo nos meus vídeos. Ninguém está perguntando por que essas árvores nos pomares estão morrendo com 12 ou 13 anos. Eu digo nos meus vídeos, manejo errado. Meus vídeos é bem claro, meu nome. Agressividade no solo com produto químico fora de padrão e excesso de produto tóxico na planta. É lógico que a planta vai regredir. Outra coisa que se fala há pouco por aí, que todo mundo me liga, pergunto para mim por que eu sempre insisto que embaixo das árvores frutíferas, nas chacras, tem que ter cobertura de folhas secas, chama cama morta. Ou bagaço de cana que tem na feira, deixa secar por um mês e põe no chão, longe do tronco das tuas árvores, para segurar a umidade do chão, matéria orgânica. O sol está muito quente, está judiando do solo, judiando a pele da gente. E tem gente que pergunta o que vai resolver a cama morta, que se chama, né? Colocar no solo, simplesmente vai resolver a vida do solo. Vida nova, proteção, segura mais a chuva, mais a umidade e não nasce mato. Aí o que ensinaram no Brasil? Você deixa a terra sem nada do teu sítio e para não nascer mato, você joga produtos tóxicos, chama de mata-mato, joga embaixo das árvores, pulveriza, rega, para não nascer mato. Tudo bem, olha o erro, vem a chuva, aquele produto tóxico que foi pulverizado, a chuva arrasta. Vai na raiz, as plantas estão vivendo 10, 12 anos, por isso. E como você faz para não nascer um mato que incomoda tanta gente? Cobertura morta. Você fazer um palmo de cobertura morta no entorno das tuas árvores frutíferas, um palmo de folhas, bagaço de cana, bagaço de milho, o sol bate naquele bagaço, não nasce broto embaixo de erva daninha, porque a própria cama morta abafa a erva daninha. Isso meu avô já falava, meu avô não sabia ler e escrever. Então, ninguém mais fala de manter hoje um pomar coberto com cobertura morta, que se chama cobertura morta. Eles falam para deixar a terra limpa, é uma coisa pavorosa que eles ensinam. Deixa a terra limpa e para não nascer mato nenhum, você joga o mato a erva. Como se nascesse mato no teu sítio, da própria natureza, da chacra nossa, é mato permanente no chão. Ele cresce a uma certa altura, no mês seguinte a gente passa a roçadeira. O mato cai, mato sob mato. Duas vezes por ano, a chacra nossa toda é coberta de bagaço de cana, que eu vou juntando. A chacra nossa não tem um centímetro de terra pelada. Meu avô já não admitia isso nos anos 60 que eu era moleque. Hoje se ensina o contrário. Aí falam que o pomar no Brasil, as plantas estão morrendo. Lógico. Terra saturada, terra limpa, sol judiando o solo, a água arrasta o nutriente do solo, porque não tem cobertura para segurar a chuva. Imagina um terreno um pouco caído. A chuva lavou tudo aquilo. E aquele que usou o veneno no chão, para não nascer o mato, além da água levar na raiz, aquela água arrastada vai lá na seite, lá embaixo do sítio do vizinho, depois o animal vai lá, bebe a água, e você vai lá depois comer o animal. Ou o peixe. Tanta gente intoxicada por aí. Não é longe do que eu estou falando. Mas como não estou enxergando? É esse tipo de coisa que a gente combate. E talvez eu brinco, o pessoal está no YouTube, deve ter firma química para o mundo afora colocando a nossa foto na boca do sapo, querendo mal da gente, de modo de dizer. Mas não adianta, porque o trabalho que a gente está falando, nós estamos falando uma coisa real, verdadeira. É um alerta, nós estamos fazendo um alerta. E eu não imaginava que esse alerta, hoje, passou para tantos países afora. Pelo menos nós estamos satisfeitos. Se nós parássemos hoje de fazer o nosso trabalho, só esses 490 programas por aí que já tem, já é um grande trabalho, pelo menos educativo. Algumas pessoas estão acordando. Porque a situação está grave de alimento mundial, a agressão no planeta está violenta, parece que é uma coisa que não faz mal, mas faz muito mal, porque está no silêncio. Está no silêncio. Vindo aqui agora de carro, o Baer via no carro dele, nós estávamos comentando dele no carro, como o Baer é vegetariano, eu comentando com ele, falei, o Baer, eu tenho que fazer um raciocínio. Eu tenho dúvida, quem é vegetariano, se a vida física de um vegetariano no Brasil, se de todos eles estão bem de saúde. Eu tenho dúvida. Por quê? Justifiquei para ele. É uma coisa que é até bom o Carlos gravar, o Virgílio. É uma coisa que eu penso. Toda noite eu penso em alguma coisa, às vezes me vem alguma cisma. Se ele é um vegetariano, como ele é, digamos que é um vegetariano, que vai em locais de restaurante ou não, ou ele compra, mas ele compra os vegetais da feira, normal. Perguntei para ele, que garantia ele tem, que ele está comendo só vegetal, 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 se são vegetais com tóxico, e ele está ingerindo, ele pode ter mais tóxico no corpo dele do que eu, porque eu ingiro tanto vegetal quanto ele. Agora, se ele é um vegetariano, essa é a diferença que eu quero dizer, que ele aprendeu a plantar, ele consome a verdura dele porque ele planta, ou ele compra de local que realmente não usa o tóxico, aí ele é um vegetariano que está cuidando do corpo. é o meu raciocínio. Caso contrário, ele está destruindo o corpo dele. Se ele está comprando cereal vegetal de uma região que é de plantação convencional, ele está se intoxicando de produto tóxico. É a pergunta que eu fiz para ele. Fala, vai. Eu queria aproveitar a oportunidade e comentar um tema, um assunto que aconteceu muito grave, que foi uma pessoa... E que a gente tinha que saber a origem, a procedência do sistema que está cobrando. Não. Quer dizer, é com o laudo... Não, então, o que você vê? Então... Agora é de uma maluquice isso, não é? É o que poste chegando. Ele está preocupado com isso, mas não estava preocupado com a carne, com o pasto que estava sendo... Fornece para o animal. Para o animal e a população está consumindo. Tem também na carne. Ele tem razão de fazer esse alerta, mas ele esqueceu de falar que a carne também tem resíduo. Infelizmente, hoje em dia, tudo que nós comemos tem resíduo e coisa que não presta. Não temos saída. Você quer dizer uma provocação? É uma pergunta que quando eu vou fazer para um especialista, alguém vai me responder. Quem garante que o pão que nós estamos comendo do trigo não é semente transgênica? Não se sabe mais o que é transgênico ou não de semente. O milho que você está dando hoje para galinha, que nós compramos saco por aí, já não sei se o milho também é transgênico. Está tudo na boca miúda. Ou seja, indiretamente ou diretamente, está todo mundo tendo problema de contaminação no mundo. E isso está grave no mundo. Então, o trabalho que a gente tenta fazer é que a pessoa comece a plantar, pelo menos o que for possível para ele e para a família, para diminuir um pouco essa dependência de cereais ou não, verdura ou não, fruta ou não. Então, está dando um bom resultado. Eu estou contente de ver gente leiga, que está acompanhando a gente há muito tempo, dizendo que o pomar de laranja dele está entrando em produção, que a fruta dele está entrando em produção, coisa que ele não imaginava em dois, três anos conseguir. Então, muita gente nesse tipo de informação, porque eles estão fazendo o quê? Plantio correto no terreno deles, comprando muda de procedência, não é qualquer muda de qualquer lugar. E eles estão entendendo que cada árbitro frutífera no distrito dele tem um espaçamento correto. Por que eu estou falando isso? Eu vi publicação 25 anos para cá, que está no YouTube, que eu falei, que é pavoroso. Chegou algum agrônomo no passado, eu não lembro, porque foi uma matéria antiga. Alguém deve saber quem foi. Publicou dizendo assim, olha que frase errada, talvez ele não tenha a intenção errada, mas essa pessoa se expressou errado, e a matéria dele foi publicada em revistas. Olha o que ele falou, você quer ter um pomar no teu sítio, na tua chácara? Tranquilo, plante qualquer árvore frutífera, olha a frase dele, no espaçamento de dois metros de largura, por dois metros de comprimento, uma muda da outra. Qualquer árvore frutífera. Quando eu vi essa matéria, antes de começar o meu trabalho, 25 anos atrás, eu levei um susto. Como? Esse qualquer ele errou. Como qualquer árvore frutífera, eu vou plantar meu sítio, tudo dois metros, uma planta longe da outra. Então pensei comigo, então pé de abacate, eu planto aqui, aqui, um pé de abacate deste tamanho. Daqui dois metros, que é ali, um pé de jaca. Daqui dois metros, um pé de jabuticaba. Dois metros ali, um pé de figo. Olha o tamanho das árvores, todas no mesmo tamanho. Ah, mas Sérgio, as mudas são assim. Sim, são assim agora. E qual o tamanho do pé de jaca? 18, 20 e meio de altura, daqui cinco anos. E abacate, idem, e pé de jabuticaba no chão. Vira uma coisa enorme, estrandosa. São árvores, tem que ter dez metros, um longe do outro. Essa frase, que esse avião escreveu, foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. Entrou no ouvido de todo mundo, que um pomar diversificado, se planta dois por dois. Aí o Barreiro, o Virgílio, já está acostumado conosco, o Carlos, que entendeu bem, nesses anos, que está conosco, entendeu que até o espaçamento da casa dele, entendeu que está muito legal, e hoje ele está organizado, você não fez várias correções, Carlos? Foi bastante. No espaçamento das árvores, quando você viu a prática e a gente explicando, não caiu tua ficha? É que no começo, acho que para todo mundo, é empolgação. Quando você vê o resultado, aí você vai plantar, que nem eu estou vendo ali, tanto de vaso, que ele colocou variado. Então é empolgação. Se tivesse terra, ele já tinha plantado tudo. Mas com o tempo, você vai ver que não dá. É bom aprender. Tudo bem. Mas o que acontece? Essa frase, de 25 anos atrás, hoje, todo mundo me liga de 25 anos para cá, direto, todo mundo dizendo que o pomar dele não produz fruta nenhuma. Mas você tem quantas plantas? Tem o 30, tem o 20, tem o 40. Você tem um pomar muito bom. Mas como não dá? Olha, Sérgio, não dá. eu pulverizo para o tal produto. Já deu um produto, não é errado, mas é um pouco agressivo. E o solo? Aquela tal história, eles só aprenderam a falar isso no Brasil. Eu uso o que me deram para usar o produto químico 10, 10, 10. Só se fala isso. O NPK 10, 10, 10. Parece um sambinha, até eu brinco. Parece um batuque. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Não se fala outra coisa. Infelizmente, pode deixar, pode deixar. Infelizmente, quando eles acabam me contando o porquê que o pomar deles não produz, eu depois eu entendi que era espaçamento. Árvores já estavam plantadas há 7, 8, 9 anos, todas de porte médio a grande, mas elas misturadas no mesmo terreno. Tudo com 2 metros uma da outra. Como não entrar sol no pomar, que é a maior vitamina no planeta, é o raio solar. se uma árvore de fruta não entra só um pouco no meio dela, dentro da planta, ela não dá carga de fruta. E todas as árvores estavam uma dentro da outra, porque era 2 metros uma da outra. O pomar deles todos, tudo um galho dentro da outra árvore. Sombra mais sombra. Então, cheio de fungo no pomar dele. Tem fungo, da florada, a flor cai, porque o fungo seca a flor. Por quê? Não está arejado o pomar. E eles achando que vai dar mais fruta, 6 em 6 meses eles colocaram esse adubo forte no chão, o adubo químico. Nascia mais galho interno da planta, por excesso de nutrição. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então, todos os pomares do Brasil não estavam produzindo, primeiro, já instalaram o pomar errado, distanciamento errado com árvores de grande porte. Árvore de grande porte, a média, é 10 metros de uma planta longe da outra, por largura, por comprimento. Plantaram tudo dois por dois, uma mistura, não colhiam nada. Aí o pessoal foi entendendo que o problema, eles achavam que o terreno deles era terreno fraco, que o terreno não prestava para a fruta. Não, meu amigo, o início está errado, o solo do teu cítrio não tem culpa, você foi mal orientado. Quando a pessoa começa a entender, o que eles começaram a fazer o que eu pedi para fazer? Deixavam uma planta, tiravam outra, tiravam um total, encerrava, reta o chão. Então, quando deixavam uma planta, tiravam outra, tiravam outra, aliviou os espaçamentos, entrou sol no pomar, as plantas que sobraram, sendo pulverizadas, colocando esterco no chão, o normal, no segundo ano após isso, as plantas começaram a produzir, porque entrou sol no meio do pomar. O sol é a maior energia do planeta. Então, se ensinaram que no Brasil você planta tudo dois metros por dois metros e vai jogando adubo químico no chão. Quanto mais adubo químico, além de agredir o solo, o subsolo, aqueles três primeiros anos a planta dá uma arrancada de energia, porque o adubo químico provoca isso. Só que nascem mais galhos dentro da própria árvore, brutos novos, mais sombra. Seis meses depois ele põe mais adubo químico porque não produziu. Lógico, nasceu mais galho interno do teu pomar, internamente. Sombriou mais. Agora o pessoal está entendendo o que a gente está explicando. Só pela explicação nossa, trabalho que a gente veio fazendo, eu vou dizer uma coisa, o nosso grupo tem feito um grande trabalho educativo para alimento familiar em termos de Brasil e fora do Brasil. Eu estou muito satisfeito, de verdade. Você quer fazer uma pergunta? Com relação a planta ficar até frutífero, em lugares pequenos espaços, eu já vi com fruta. Sim. Ela consegue o mesmo sabor? Você consegue? É só você não agredir o solo dela. Como o vaso está no lugar, imagina você colocando um produto tóxico naquela terra, ela vai para onde aquele produto tóxico? Vai logo em cima da raiz. Porque a raiz vai ficar em torno do vaso todo. Você entende o que eu quero dizer? Agora, se fizer só com matéria orgânica, alimentação do solo, esterco de animal curtir, tudo na sua época correta, e pulverização da cauda bordalesa que ele já está fazendo, não tem vaso que não vai dar fruta. com certeza ele vai ter fruta, né? Vai, vai. Vai ter uma fruta dentro da possibilidade do ambiente que a raiz está. Você não vai pegar um pé de laranja ali, que nem nossas laranjeiras essas que vão ter o evento, ontem eu dei uma contada no dos pés, do 320 frutas. Pés de 50 anos. As três laranjeiras que eu vou fazer o evento, a seleta, no meu chutômetro, as três estão iguais, 900 frutas. No dia do evento nós vamos contar. Eu vou pegar uma escada, vou fazer o pessoal contar que convidamos dois canais de televisão, dizem que vão. Eu quero contar as três plantas para contar quantas laranjas elas deram agora que elas estão com 50 anos de idade. É um resultado preciso, né? Preciso. Contagem. Agora eu te pergunto, você acha que no vaso, daqui 50 anos, essa laranjeira vai dar as 300 frutas no pé? No vaso? Não. Porque ela está no vaso. Vai ser uma proporção menor. Isso, mas vai dar, exatamente. Porque tem gente que me liga, por que que eu estou falando? Tem gente que fala que plantou uma bandeira no vaso, legal, sem problema, perguntando se ele vai colher quantidade de uva que eu colho em um dos pés meus, 300, 350 cachos por pé. Não. Nossa planta está no espaço, é outra coisa. O teu está no vaso, você vai pegar uma dúzia, duas dúzia de cachos de uva, desde que ele plante variedades de uva comum. rústicas, que tem uma série delas. Não adianta ir com uva complicada, sem semente, uva italia, o pessoal se empolga, querem colocar a Red Globe no vaso, a uva Brasil, a Benitaca, não é isso. Vão com uva comum, que são as americanas. Você vai ter sucesso, razoável, vai ser. no meu caso, por exemplo, quando eu era um veque, meu pai adquiriu um lote lá. nossa ideia, fechamos tudo. E meu pai plantou uns pés de laranja, sabe? Mas só que foram muito próximas, e aí vem a... O que aconteceu? O que você lembra de próximo? O que você lembra? Um metro, um metro e pouco. Veja bem, aí o que aconteceu? O frutinho dela ficou desse tamanho. E azeda. Azeda pra caramba. Lógico. E, nossa, mas aquilo ficou, sabe? Ela preencheu bem. Quer dizer, se eu tivesse feito o manejo dela, por exemplo, com o corte dos gatos, automaticamente, ela daria fruto como tinha sido. Mas você vai ter que tirar uma planta e deixar uma. Estava muito perto, quase duas metros, a outra. Citrus, a média dos citrus, nunca menos plantar uma quadra de citrus, quatro metros por quatro metros de largura. Cada planta. Tem que ser. Quatro? Tem medida. Tem medida. Pé, ruas de chapucadeira. O erro do Brasil é esse. Porque alguém falou lá atrás, 25 anos atrás, forme o seu povar de qualquer árvore frutífera plantando dois metros por dois metros e planta por planta. Quem tem esse trabalho em 88, 90, acabou com qualquer coisa. Agora estamos conseguindo mudar isso depois de 25, 28 anos atrás. Essa conversa é de 25, 28 anos atrás. Quer dizer, com esses três peças, por exemplo, eu tinha que ter uma distância de quatro, não é de... Mas é o outro. É? É, mas é padrão mundial. Eu não estou inventando. Se você tivesse... A pessoa que vendeu, no caso, não deu suporte. Eles não sabem. Eu faço meus vídeos, o pessoal que vende e muda por aí, eles vende e muda. Eles não têm noção da coisa. Eles também não têm culpa. Nunca foram treinados para a coisa. Sabe qual é o nosso problema no Brasil? Em tudo. Em toda mão de obra. Você pode pôr eletricista, mecânico, sapateiro, dá o nome que você quiser. Qual é o nosso problema do Brasil, de 20 anos para cá? Não temos mais treinamento na mão de obra. Perdeu-se a mão de obra. Treinada. Cara que sabe o que está fazendo com a mão. É aquele eletricista, a maioria. Cara, você liga o chuveiro, acende a luz. O encanador abre a torneira, sai a lâmpada. Não tem padrão. Não tem. Não tem padrão. Porque no Brasil, ficou essa frase, que eu sempre falo no meu YouTube, que eu detesto a frase. Vamos fazer uma gambiarra. Você quer me ver azedo? Alguém fala que fez uma gambiarra dentro de um pomar. Eu azedo na hora. Não existe gambiarra com planta. É ser vivo. Ou ela vai te dar fruta, se você cuidou bem dela. Ou a natureza não vai te dar alimento. Você que escolhe. Eu faço meus vídeos direto. A humanidade que sabe. Quanto mais agressão está tendo ao planeta, mais revés nós estamos tendo. Pode ver. E é em silêncio o que o planeta devolve. E tem gente que não está entendendo ainda. Em termos mundial, você está vendo o colapso mundial em tudo. Só que é no silêncio. Esse é o mais grave. Você? Se eu estou conseguindo te passar. Se o teu sítio, você quer plantar sérgio, eu quero plantar seis pés de jabunicaba. Já plantei mil sítios. Quatro metros por quatro metros. Então, o lotinho do lado, então, jabunicaba também é quatro metros por quatro metros? Não. Oito metros por oito metros. A distância delas. É outra medição. Então, o teu lote de jabunicaba é totalmente diferente do espaçamento do sítio. E com o manejo correto, é consigo obter fruta, por exemplo, num período de jabunicaba, por exemplo? Ou que se tem ideia de dez anos, por exemplo, para estar produzindo? Bom, vou te dar uma resposta que nós temos aqui dentro. Ele tem uma jabunicabeira no vaso dele carregado, jabunicaba lá, de carga. Não sei se você chegou a ver. Chegou a ver? Quantos anos tem essa planta? Acho que uns dois anos. Eu tenho respondido. O que você está agredindo nela? O que você põe nela? Muito veneno? Humus. Humus de minhoca. E? Churume. Matéria orgânica. E você pulveriza com o quê? Com caldo verdadeiro. É o jeito de mexer na planta. E olha o deninho de cadaquilo. Olha o deninho para espantar as moscas que eu repelei. É o jeito. Você sabe por que as coisas no Brasil, no mundo, não estão andando em muita coisa? Porque o ser humano acha que as coisas que funcionam são as coisas complicadas. O ser humano está complicando tudo e nós estamos indo para o buraco. Sabe por que as coisas não estão dando certo? Porque hoje não se fala mais e não se faz mais o que é normal. O que é simples. Tudo no planeta é simples. Nós estamos complicando e nós estamos indo para o buraco. Se você tratar bem as suas plantas com simplicidade, que é o que a natureza quer, ela responde que nem aquela planta. Ela vai na fruta. É harmonia, né? É harmonia. É não agressividade à planta. E é isso que nós combatemos. Nosso grupo, nós combatemos isso. A não agressividade. Se você deixar um pomar, digamos, Sérgio, você está falando de agressividade. Eu não uso tóxico no chão nem nas minhas plantas, na pulverização. Mas não dá fruta. Vou perguntar, qual espaçamento é o pomar? Você vai responder como bom brasileiro. Dois por dois, dois por dois. Você está agredindo a natureza, que está entrando só sombra nas plantas. Ela quer produzir fruta. A planta, eu li um artigo uns 20 anos atrás, de um astrônomo, achei muito interessante. Tem coisa que eu leio, eu gravo e não esqueço nunca mais. Ele falou uma coisa, é uma matéria que falou assim, a Terra, na posição que ele está no sistema solar, ela está fadada a produzir alimento. Aí ele veio com a explicação por quê. A distância que está a órbita da Terra, a distância exata pelo raio solar, onde está o Sol, ele estava explicando. Se a Terra, por um engano qualquer, estivesse 2% da sua distância, mais perto do Sol, o clima da Terra era 70 graus de calor. Não teria vida. E se a Terra estivesse 2%, um pouco mais longe de onde ela está, a Terra teria 30 graus negativos. Neve, gerou o ano todo, não teria vida na Terra. Aí ele respondeu assim, como o planeta Terra tem o clima, a temperatura, 16 graus positiva, a média do planeta, todo o planeta, como o planeta Terra, se tiver 10 graus, olha o que ele escreveu, 10 graus positivo, já seria o planeta que ter vida em abundância, inclusive vegetal. Você entendeu como falou? Eu não quis que... Eu li uma vez a matéria desse astrônomo, nunca mais esqueci. Então, me assusta, eu, Sérgio, de imaginar, se por um motivo qualquer, a Terra, hoje ou amanhã, resolvesse por um problema qualquer, movimentar do lugar, ele andar 1% em direção ao Sol. 1% só. Aqui até 20 graus negativos. não tinha mais vida na Terra. E nós estamos brincando com o planeta. Detonando a água, o oxigênio, o ar, o solo, sabendo que em todo o sistema solar, só aqui tem vida. E ele explicou uma coisa que eu não entendia. Por que só aqui tinha vida humana, animal, vegetal e aquático? Ele foi à distância, o jeito que ele está posicionado entre todos os astros e a posição que ele está na longitude do Sol. Quando eu li aquela matéria, abriu minha mente. Como nós somos frágeis no planeta. E está cheio de gente aí no mundo que ele apertou os botões de foguete nuclear. É uma pena o que vem pela frente. Então, não tem muito mistério o que nós estamos semeando. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, se você é um cara que você acha que você não está judiando a natureza, mas você não colhe fruta, judiando por ignorância. Então, mas por que? Você está nessa parte compacta? Você está? É uma preocupação. Você tem essas plantas? É isso? Você já tem algumas plantas compactas? É isso? Você tem uma chácara? Não tem nada. Eu tenho tendência até o 25, mas foi o que o meu pai deixou. Então, a ideia de eu e minha esposa, futuramente, é a gente ter um espaço que a gente possa plantar alguma coisa. Você não tem nada ainda? Eu tenho alguma coisa para plantar. Eu quero ser rola. Não sei. Mas não muita coisa ainda. Não. Então, está na hora de vocês se organizarem. O que eu estou falando, olha, não sou gênio nenhum, tá? Os antigos falavam isso, eu leio muito o livro dos anos 50, dos anos 60, aprendi muito com os velhos a prática de manejo, abriu minha mente que eu tenho a natureza para mexer nisso. Então, o que eu estou contando é o básico aqui ou em qualquer país do mundo. Eu tenho informação, é curioso eu ver, tem gente no Uruguai acompanhando essas matérias, eu fiz um levantamento, Argentina, Chile, Paraguai, México, Califórnia, a costa do Pacífico. Eu fico surpreso. O que esse pessoal está vendo de tão incrível? Eu devia aprender com eles a mexer com fruta. Uruguai são craques, argentinos são craques em fruta, Chile são craques em fruta, mas tem gente olhando o que eu estou falando. Eu acho anormal, para mim, eu acho anormal essa chamada de atenção. Então, o que eu entendo disso? Tem alguma coisa errada que se ensinou no planeta de 30, 40 anos para cá. A coisa errada em termos químicos tomou conta. E tomou conta. Eu viajo muito, eu sei, eu vejo, ninguém vai me enganar. Não vai me enganar. Eu tenho noção. Eu sei o que eu estou falando. Por isso, esse nosso trabalho que a gente faz no nosso grupo é um trabalho de boa vontade, voluntário e nós vamos aonde é possível. A gente vai. Quando viemos aqui, duas horas de carro ou mais ou menos, não importa. Quando eu estava podendo viajar mais, agora não vou poder mais, porque meu caselo faleceu agora há pouco tempo. Estava comigo há 20 anos, era que nem o irmão para mim. Agora, eu já estava preparado agora, abril e diante. Eu queria viagem para fazer, já calendário, Santa Catarina, grupo de pessoas me chamando, Minas Gerais, Brasília, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Esse ano eu ia viajar para seis estados. Gente que nem vocês estavam me chamando. Chegou uma hora que não dava para me falar não, porque eu ando muito por aí afora, mas estava dando um jeito de atender esse ano pelo menos seis estados. cancelei tudo, pela morte do meu caseiro. Não tenho mais tempo. A coisa ficou mais difícil para mim. É uma pena, mas eles vão olhando o vídeo, eles vão progredindo, tudo bem, por enquanto eu estou perturbado por isso aqui. Eu estou muito confuso. Eu atendo muita gente, metade ele atendia lá na chácara, de gente que ia lá. E outra metade eu fazia as minhas viagens fora. Então, era bem dividida a coisa, deu para entender? Esse esquema quebrou para mim, foi de repente. sem vistoria, que estourou agora, eu em janeiro fiz um alerta no YouTube, olhando para a câmera, eu tenho esse hábito. Eu fiz um alerta de segurança alimentar no Brasil. E falei no programa, não tem segurança. É mentira. O brasileiro está sendo enganado no alimento e na preservação do solo. Em janeiro, em março, estourou, que você viu na televisão. Teve gente que me ligou. Sérgio, eu vi tuas matérias, você cantou a bola 90 dias atrás. A gente sabe que tudo é farsa. Agora, infelizmente, gente séria, nesse problema de carne que ocorreu, gente séria da cadeia de produção, quem está lá atrás, quem fez a criação dos pintinhos, a granja, o coitadinho, lá na frente, a pessoa teve problema, a sequência de produção lá atrás, os coitados que lutam, lutam, lutam e só tem prejuízo, tiveram prejuízo enorme até agora. Porque aquela sequência de criação parou. milhões de pintinhos nascendo, franguinho, não está tendo abate, para, o cara fala, o que eu faço com 200 mil cabeças de frango? Que culpa tenho eu? Não tenho nada a ver com isso. O cara gastou com vacina, com vaçã, com milho, o plantador de milho teve problema, deu uma desorganização. Até isso conseguiram fazer no Brasil, mexer na agricultura brasileira. Por quê? Tem muita falha. Nós estamos vivendo uma ilusão no Brasil e no mundo. Eu falo isso no YouTube direto. Procure meus programas que você vai ver. Eu falo que nós vivemos uma falsidade em termos de mundo. Imagina o Brasil. Olha o que está explodindo por aí. Então eu vou ser omisso com a experiência que eu tive, do que eu venho? Eu não vou ser omisso. Eu falo e tenho que falar. Eu tenho obrigação. Nosso grupo não está aqui para brincadeira. Nosso trabalho é voluntário, gratuito, aqui é político, nós somos ONG e não somos nada. não temos firma nada. Cada um dedica seu horário todo dia um pouco para o grupo todo do Brasil. Não é brincadeira o nosso trabalho. E falar o que eu falo, mostrar o que eu mostro, tem muita gente que não tem coragem não. Eu tenho. Porque eu me sinto na obrigação. Me incomoda. Nós agradecemos. Muito bem. Espero que vocês progridam. Que é muito triste você ver uma coisa mal dirigida e o povo não estava entendendo até agora. Nós somos uma grande enganação. só que a coisa agora está mudando aos poucos. Vai pela dor. Mas tudo que nós estamos comendo hoje em dia, o que vocês imaginam, tudo tem uma certa contaminação. Porque é um modelo mundial. É um modelo mundial. Então, quem pode se isolar um pouco, fugir um pouco dessa alimentação de embutidos, conservantes, enlatados, gente, é um veneno. é um veneno. A gente tem que falar a verdade. Volte mais para a simplicidade. Volte mais para o alimento que vocês estão produzindo. Incentive seus netos e filhos. Eu falo em programa horroroso a gente querer educar hoje neto e filho que é uma coisa horrorosa com celular. A criançada dando risada, fazendo piadinha. E nós estamos num estado de guerra no planeta. Está no meu YouTube, eu dou nome. Está errado o jeito que nós estamos criando a juventude no mundo. Eles são presas fáceis, essa criançada. É o que eu falei nos outros programas. Estão deixando uma bomba na amortização dessa criançada daqui a mais 10 anos. Que planeta nós vamos deixar para essas crianças? Nós já somos adultos, passando de 50 anos de idade, 60, 70, nós já vivemos. Nossa geração, eu falo isso nos programas, nós vimos nossos avós o que é o normal, nós vimos os anos 60. E estamos vendo agora tudo escapar da mão. Nós devemos ser o guardião dessa geração. É obrigação. E eu não vou muito longe. Meus pais, meu pai fazia para ele de maior, eu corri muito. A gente provava, era totalmente diferente. Eu acho que é diferente. Só que as coisas vão se acabando, né? Lógico que acabam. As sementes de hoje em dia não é a mesma semente de 20 anos atrás. Me prove que hoje é a semente do trigo, do arroz, ou do milho, ou do feijão, se é o mesmo feijão de 20 anos atrás. Não é. Não é. A coisa está grave. Então, esse alerta que a gente faz, eu acho que deve vocês ecoar esse assunto para outras pessoas. Porque o trabalho nosso tem dado um grande resultado, mas depende de cada um de vocês também entender o que a gente está falando e mudem as atitudes. É muito preocupante quando você tem uma estatística de já uma previsão de 600 mil casos no ano de câncer. É mais que isso. É uma coisa preocupante. Não, não, mas eles falam 600 que é mais. Eles não falam mais para não assustar. Não é só câncer. Todos os medicamentos estão mexendo com a pessoa. Eu nunca vi tanto Alzheimer na minha vida. Eu nunca vi tanta gente triste tomando antidepressivo. Tanto calmante. Mas que tanto calmante você toma? Você tem dois milhões de dinheiro no banco de rendimento? Você tem dez carros importados? Os carros, não, mas eu sou triste. Não sei. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha por aí. Ninguém está contente com mais nada. Pode ver, a humanidade está infeliz. Parece que você tem as coisas, mas não temos, não. Mentira. Nós perdemos o nosso ponto de referência. Que é o quê? É o básico. Hoje a maioria das pessoas não tem mais um sono tranquilo. Porque estamos agitados. Computador deixou todo mundo agitado. O dia a dia é difícil. Nós nos alimentamos mal. comemos errado na rua, comemos com pressa. Como é que você quer que a humanidade vá para frente? Não. É mais doença. Estamos vendo aí quantos jovens no mundo com diabetes e pressão alta e problema cardíaco com 18 anos. 15 anos de idade. Todos pré-diabéticos, todos com problemas de saúde. Crianças ainda. Ora, se essas criançadas já estão doentes agora já dando sinal que o corpo está doente, eles vão chegar na nossa idade? É mais jeito que no hospital. haja dinheiro para manter esses hospitais para atender a humanidade. A humanidade está ficando doente. Então, nós temos que mudar as atitudes para tentar salvar alguma coisa. Isso é o trabalho que a gente faz. Nada mais, nada menos. Porque o trabalho que a gente faz, vocês não pensem, é cansativo. É muito cansativo. E a gente fica sempre mostrando a cara. Como eu falo, eu gosto de mostrar a cara. Os caras me criticam, dão paulado em mim, não estou nem aí. Eu nem respondo. eu vou andando e vou falando. Porque alguém tem que continuar falando. Hoje estou falando eu, hoje o nosso grupo, já são em centenas de gente falando a mesma coisa. E eu não esperava. Eu não esperava que o nosso grupo ia crescer como cresceu. Eu ligo para você, te pergunto todo dia, quantas pessoas entrou no grupo na semana? Eu te pergunto alguma coisa? Eu fico perguntando, às vezes eu faço um comentário. Às vezes você comenta, mas a gente fica todo dia perguntando. Alguma vez eu perguntei para você, Virgínio, em todos os programas postados, mesmo para o Carlos. Ele sabe. Eu não sou de quase de telefonar para o meu pessoal. Eu não fico no pé. Perguntei quantos milhões de gente já estão olhando nossos programas. A última vez que me passaram, hoje eu já não sei. Diz que já passou, isso foi no final do ano passado. Um milhão e duzentos, um milhão e trezentos das mil pessoas. Vem dessa coisa básica que a gente faz. Sabe o que é um milhão e trezentos das mil pessoas no Brasil já olhando e vendo algum resultado no terreno da casa deles? Sabe o que é isso? Um milhão e trezentos das mil pessoas? Fora o que já está acontecendo por aí que a gente não sabe mais. Por isso que o nosso grupo a responsabilidade é maior. E a gente vem para mostrar a cara. Aqui ninguém escondido. Vigília não se esconde, o Bahia não se esconde, o Silvio não se esconde, o Carlos não se esconde. Eles estão aí. Não estamos enganando ninguém. Não estamos trapaceando ninguém. Por que que aqui eu vou contar uma coisa para vocês e em outra cidade eu vou contar outra coisa? Não. Nós estamos no mesmo assunto. Nós estamos na mesma coisa. O que nós contamos com vocês, que são todas as pessoas estudadas, se eu vou no lugar que eu atendo, no assentamento da Rocha, gente sem estudo nenhum, eu falo a mesma coisa. Não altera a minha conversa. Para quem tem estudo, para quem não tem. Quem é rico, quem é pobre. É a mesma conversa. Não tem como mudar. Estou falando de alimento. Fala bem. É o que... Exato. Você sabe o que é. Então, isso também é uma outra coisa que conta a... Então, como nós estamos longe do contato da natureza, nós estamos perdendo o ponto de referência e estamos desequilibrados. É isso. Simples. Esses vasos que ele tem aqui é o suficiente para manter eles com a cabeça boa e olhando. Pode olhar que as plantas, embora são novas, mas eu percebo que elas estão muito bem. Quando a pessoa está bem, quando você está bem, tem sintonia com as plantas. Conversar com as plantas não é normal. Não, não precisa. Normal. Quem é que está no Goiás que nem nós, é normal. Mas essa babá, é normal. Eu converso com as plantas. Você já está enterrado. Já entrou no ritmo. Mas é. Quando a gente tem contato com a natureza, que é o que hoje quase não se tem mais, a gente tem um pouco mais de tolerância. Hoje ninguém não tolera mais nada. Hoje ninguém tem mais paciência para mais nada. Eu vou contar uma coisa, como aqui tem um senhor que trabalhou, trabalhou na Anisalque, né? Não trabalhei. Trabalhei. Eu vou contar que está no YouTube a coisa mais normal do mundo que eu vou falar. Anos atrás, uma escola de agronomia para lá de Mujidas Cruzes viu uma matéria minha, era mês de julho, eu estava fazendo uns enxertos de uva, TV Globo esteve lá, filmou, enfim. E nos dias depois eles apareceram do portão da chácara, era a época de julho, época de fazer enxerto e poda, né? Parou uma van, tocar a campainha, fomos atender, era uma van, uns 10, 15 rapazes dentro da van, saiu um senhor falando que ele era professor de agronomia, eu falei, eu tenho uma dúvida, nós vamos fazer uma matéria sua, antes de ontem, assim, você está fazendo enxerto? perguntou, perguntei de uma delição, acho que é de Taubaté, Taubaté, é isso, né? E, qual é a dúvida? Não, queremos, você pode dar uma olhada, ficar umas duas, três horas aqui para ver, eu falei, lógico que pode, mas por que você quer ficar só duas, três horas? Não, para não incomodar, queria ver, mas, vocês, estão em que ano na agronomia? no último semestre, olha o que ele falou, mas isso que é bem enxerto, por que? Vocês não treinaram lá esses quatro anos? Não tem ensaio de campo, treinamento? Eu falei, não, sério, tivemos muito pouco treinamento em campo, eu já achei estranho, falei, por que tão pouco? Pouco, pouco treinamento, gostaríamos de ver, você mostrar para os meus alunos, que vão se formar daqui seis meses, a poda da videira, tal, eu falei, fica à vontade, aí quando eu percebi que eles realmente não entendiam, não tinham prática na mão, um deles, dos rapazes, 20 anos, 25 anos de idade, ele disse, o Sérgio, eu tenho, eu sei enxertar, falei, então, vamos lá, lá embaixo da chaca, eu tenho enxertão a 30 pés ali embaixo, vamos lá então, vamos brincar um pouco, dar minhas ferramentas, tal, vamos lá, vamos lá. Aí, o pessoal lá olhando, estou agachado para fazer o primeiro enxerto, estou mostrando para o pessoal, todo mundo lá ao meu redor, eu dei minha ferramenta, minha tesoura, minha faca, para esse rapaz, falava que sabia enxertar, para ele fazer um de videira, ele falou, com tanta certeza que eu sei enxertar, falei, faz um então, você faz um, a gente vai brincando, vou fazendo o outro, eu percebi que ele pegou no canivete, e minha tesoura na mão, ele nem ajoelhou, para fazer o enxerto, ele comeu sem enxerto, eu estou ajoelhado, esperando ele agachar, para fazer o enxerto, aí eu percebi que ele estava meu descioso, aí fui na cara, falei assim, você não tem prática? Não tenho, Sérgio, mas você falou agora, cinco minutos atrás, no portão, que você sabe enxertar? Não, é que eu olhei muito a internet, ele treinou, olhando o enxerto na internet, é possível, pergunto eu, alguém está no último semestre, agronomia, treinar enxerto, olhando o computador? O cara tem que ir no campo, meu amigo, é um, dois anos de treinamento no campo, e olha lá, para treinar um pouco, ter afinidade com a ferramenta, com a sua tesoura, com o seu canivete, agronomia, não tem que ter uma ferramenta, eles não tinham prática de ferramenta, quando eu dei minha tesoura na mão de um dos rapazes, fazer uma simulação, como é que ele faria a poda de um galho, só quis ver, como ele seguraria a tesoura, ele pegou a tesoura no contrário, eu vi que ele tinha afinidade de mexer com a tesoura, e eles realmente falaram que eles não tiveram prática, pergunto eu, para mim mesmo, meus botões, como pode, algumas escolas de agronomia no Brasil, está formando agrônomo, que eles não tem, mínimo de dois, três anos de treinamento no campo, em fruticultura, estou falando, quase nenhum treinamento, não é correto, não é correto, tem que ser revisto isso aí, alguma coisa ocorreu naquela época, se hoje melhorou, eu não sei, mas dez anos atrás, doze anos ocorreu, ocorreu, entendeu? então, como eu vi um alerta, em todos os sentidos, por falta de alguém, que tivesse paciência, e um pouco de conhecimento, para mexer em águia frutífera, foi quando eu comecei a fazer, esse meu trabalho, 25 anos para cá, começou dia 10 de maio, de 91, foi o meu primeiro programa, quando eu resolvi, fazer esse trabalho educativo, então, dia 10 de maio, está chegando, mais um ano, vai para 26 anos, que eu comecei esse meu trabalho, eu não imaginava, que eu comecei lá devagar, quieto, atendendo todo mundo, um aqui, um ali, um ali, um aqui, depois de 25 anos, e aconteceu o que aconteceu, então, a gente se sente mais, responsável ainda, de continuar falando, e fazer a mesma coisa. Essa divulgação de vídeos, isso aí tem quanto tempo, essa divulgação de vídeos? Dois, dois anos e meio, dois anos, porque antes disso, eu falava para eles, não me filmarem, eu não queria, eu não deixava, eu sabia que ia ser polêmico, o que eu ia falar, eu sabia que ia ser, tudo o contrário, do que estão mostrando por aí, então, eu falava para eles, não me filme, não, eu não quero, aí chegou um dia, veio um e-mail para mim, depois veio alguns torpedos, escrito em castelhano, gente do Uruguai e da Argentina, como eu tinha encontros, em alguns bairros, em São Paulo, e os torpedos iam na segunda-feira, naquele domingo anterior, eu tinha tido encontro, no Jabaquara, que a gente tem até hoje, e aí o pessoal, em castelhano, escrevendo assim, em castelhano, gostei muito da tua matéria ontem, no bairro de Jabaquara, do que o que eles comentaram ontem, sobre uva, e eu falei, ué, como esse gringo está sabendo, o que eu tive ontem no Jabaquara, achei estranho, na parte da tarde, veio torpedindo para mim, o pessoal do Chile, falando a mesma coisa, eu falei, mas como esses caras sabem, o que eu tive ontem no Jabaquara, porque tem alguma coisa errada aí, eu achando, que eles me viram, algum programa de televisão, para o canal fechado, eu tenho muito programa em televisão, achei, não, não, não vai no Jabaquara, eu falei, eu tive ontem no Jabaquara, aí eu comecei a desconfiar, aí eu dei uma perguntada para ele, o Carlos não tinha filmado ainda, mas foi ele, aí eu dei uma perguntada, eu falei, alguém está me filmando, dependendo de ser a cara dele, assim, os caras estão me ligando, eu falei para não filmar, é, mas não deu, o pessoal está pedindo, enquanto você estava falando, estava nas suas costas filmando, tudo combinado, eu sem perceber, foram vários programas, eles comentam, que o problema deles, também desorganizou a mão de obra deles, né, eles têm uma certa dificuldade igual, aqui todos os países estão iguais, não tem mais aquela pessoa com a prática, que tem que ter paciência e jeito, de ensinar gente leiga no pomar, porque é um trabalho leito a longo prazo, não é brincadeira. Infelizmente os resultados... Inscreva-se 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 Legenda Adriana Zanotto